Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre energia feminina, aquele tema que as meninas aqui adoram, e num ponto muito interessante que a gente fala muito pouco e que já foi pedido aqui nos comentários do canal, tá? Que é o período menstrual, né? Como manter a energia feminina, ou o que a gente pode fazer ali durante o período menstrual que protege a nossa energia, que de certa maneira ajuda a gente a passar por esses dias tão desconfortáveis, para algumas mulheres dias tão dolorosos. Eu sei que tem mulheres que não sentem absolutamente nada, não sentem cólica, não sentem dor, não sentem desconforto, mas a grande maioria sente alguma coisa, tá? Nem que seja aí uma mudança de humor. Então, o meu intuito é trazer para vocês a visão da energia feminina, tanto da menstruação em si, como também a maneira como a gente pode trabalhar a energia feminina durante esses dias, respeitando o nosso corpo, que é sempre a maior, a base da energia feminina, né? Respeitar o nosso corpo, os nossos sentimentos, aquilo que a gente está sentindo. Eu só queria dizer para vocês que eu acordei há pouquinho tempo, tá? É bem cedinho. Então, assim, a minha voz, ela está... Ela não está ali no normal dela, não está no tom normal dela. Então, eu peço desculpas a vocês, mas eu queria muito colocar esse vídeo no ar aqui no canal e eu só tinha esse momento, só tinha essa hora para gravar, tá? Então, vamos tentar esquecer que a minha voz não está das melhores nesse momento e focar na mensagem, que é o que mais importa. Desde cedo, a gente sabe da menstruação, nós mulheres, né? A gente vê a nossa mãe muitas vezes, e tem aquela coisa do quando a gente vai ficar. Para começo de conversa, a natureza, nós mulheres, nós não fazemos parte da natureza, nós somos a natureza. E eu acho que nada mostra melhor isso do que aquele momento em que a gente tem a nossa primeira menstruação, né? Que você não escolhe, você não determina, você não diz quando. Quem diz? A gente não sabe. É a natureza, né? Então, é a parte ativa da natureza dentro do nosso corpo que determina aquele momento que está na hora, né? Então, isso é muito, muito bacana e tem muito a ver com o ciclo feminino dentro da gente, né? Quando a gente realmente começa a vibrar até mesmo a energia feminina. Eu acredito que quando a gente é criança, a gente ainda não tem consciência dessa feminilidade, digamos assim. A gente até é feminina, né? Somos mulheres, mulheres, mas a gente ainda não tem essa consciência. Isso vem muito depois da primeira menstruação. Só que se a gente for pensar aí na maneira como a menstruação é colocada para a gente, é muito engraçado, porque é uma coisa que as pessoas não gostam muito de ficar falando, né? A gente é meio que ensinado, ensinado a não falar sobre a menstruação, não ficar falando dos detalhes da menstruação. Não sei se vocês têm essa percepção também, por exemplo, dizer para os homens que estamos menstruados, né? Ah, na escola a gente tem uma vergonha absurda, tem vergonha de tudo, de tudo quando envolve. Tem uma sensibilidade enorme na questão menstrual da mulher. O medo de vazar, o medo das pessoas verem, o medo de dar para quem faz academia, né? De alguém perceber que você está usando absorvente, por exemplo. Se acontece um acidente e cai absorvente da sua bolsa na frente das pessoas, você fica com vergonha. Ou seja, existe algo ligado à menstruação que, por um lado, é negativo, porque é uma coisa natural, faz parte do nosso corpo e faz parte da beleza do nosso ciclo feminino, né? Da vida, de dar à vida. Mas, por outro lado, é como se tivesse uma coisa meio sagrada na menstruação. Tanto que, como eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos, nas culturas primitivas, né? Nas antigas culturas, a mulher durante a menstruação, ela ficava reclusa, né? Ela era colocada ali em um ambiente no qual ela ia sangrar ali durante cinco dias. Os dias que fossem, ela ia ficar ali isolada das pessoas. Então, de certa maneira, o nosso inconsciente guardou essa informação de que a menstruação é um período em que nós temos que nos retirar. A gente tem que se proteger, se resguardar, não só porque temos várias coisas acontecendo no nosso corpo, como a queda dos hormônios, né? Mas, também, é porque você também não... é como se você precisasse daquele momento de isolamento. Hoje, nós temos algumas maneiras de evitar a menstruação. Então, existe a pílula, existem contraceptivos, né? Que inibem a nossa menstruação e, de certa maneira, isso nos desconecta, muitas vezes, do nosso ciclo. Porque a menstruação acontece, gente, porque tem algo muito maior acontecendo. A gente, muitas vezes, esquece que aquele sangue tem a ver com a nossa fertilidade, né? Então, você ter aquele momento de você passar por tudo isso, sentir, por exemplo, quando você está menstruada, quando você está na época fértil, isso eu digo... eu vou fazer um vídeo sobre a energia feminina durante o período fértil também. É algo que conecta a gente com o nosso corpo. Entendam? Que o corpo é a parte que determina pra gente essa energia feminina. Então, a gente precisa do nosso corpo. Por isso, muitas mulheres, hoje, têm uma dificuldade de se conectar, muitas vezes, com a energia feminina e com o corpo, quando elas têm muito tempo que não menstruam, por exemplo, porque tomam anticoncepcionais. Então, assim, é claro que existem milhões de razões para tomar o anticoncepcional. Toda mulher tem o direito de escolher tomar o anticoncepcional. Não estou dizendo que você não deve tomar. Quando você está em contato com o teu ciclo fértil, é com tudo o que acontece no teu corpo. Fase lútea, a fase fértil, a fase da própria menstruação, né? Quando a gente tem uma queda dos hormônios, do estrogênio, tudo isso, apesar de ser uma coisa, assim, instável, né? É o feminino do nosso corpo em ação. Esse contato, talvez, seja uma experiência importante pra mulher, pra ela despertar um pouco a energia feminina dela. Ela sentir que ela é parte de algo que é maior que ela, que é o ciclo da vida, né? Que é a natureza feminina. Eu lembro que quando eu fiquei menstruada, vocês vejam que até a palavra menstruada, quando a gente fala, a gente acha um pouco estranho saindo da boca, porque a gente não está acostumada a falar, tá? A não ser ali dentro do nosso grupinho feminino, a gente tende a esconder um pouquinho, não ficar falando sobre esse assunto, né? Que é engraçado, né? Porque é a coisa mais natural do mundo pra mulher, mas a gente tem um pouquinho de vergonha de falar desse assunto, né? E eu vou explicar um pouquinho mais também essa questão da vulnerabilidade, que nós não gostamos hoje, né? No mundo moderno, a mulher não gosta da vulnerabilidade que a menstruação traz, mas eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira menstruação, eu chorei muito. E eu já fiquei mocinha tarde, gente. Mocinha, pra quem nunca ouviu essa expressão, mas no Rio de Janeiro, gente, isso é uma expressão que se usa pra primeira menstruação da menina, tá? Ela ficou mocinha. Não sei como é que é aí em outros estados do Brasil. Mas eu me lembro que a primeira vez, pra mim, foi muito difícil. Eu tinha 13 anos, eu era mais velha, né? Que o meu ciclo todo da minha vida, ele é mais tardio. Eu aprendi isso muito cedo, a minha parte feminina, ela demora muito mais, né? E eu aceito isso. Eu não quero acelerar nada na minha vida. Mas eu sofri muito, gente. Eu chorei durante umas duas horas seguidas. Minha mãe ficou morta de pena de mim. Mas eu me lembro que, é engraçado, porque esse choro é o choro de uma dor verdadeira, né? De você saber que uma parte sua morreu, que é aquela parte da infância que toda mulher passa por isso. E existe uma fase agora que tem outros desafios, né? Tem uma seriedade, tem um compromisso com a vida. A gente sabe que você pode dar vida depois desse acontecimento, né? Então, traz pra mulher aquele momento em que ela deixa de ser criança pra ser mulher. Isso é algo essencial e único pro feminino. O masculino não tem isso. O homem não tem um momento no qual ele se descobre homem. Talvez por isso o homem tente, muitas vezes, muito mais se afirmar o tempo todo. Porque ele não tem aquele momento no qual ele diz assim, ó, agora você é homem, né? Agora você fez a transformação. Eles não têm isso. Então, eles precisam procurar isso nas conquistas externas. Mas nós mulheres, a gente passa ali entre os 11 e 12. Algumas meninas até mais cedo, 9, 10 anos. Você passa por essa situação e você já sabe que você é uma mulher. Você já sabe a responsabilidade. Você já sabe o que é esperado biologicamente, tá, gente? De você. Então, isso é uma carga bem... Eu não vou dizer pesada. Porque não é pesada ser mulher, né? Mas é uma carga de responsabilidade. É aquela coisa de não comentar, né? De não falar que tá menstruada. Fingir que nada tá acontecendo. Você tá ali morrendo de dor, morrendo de cólica. Ou, às vezes, muito cansada. Porque a gente fica, tá? A mulher, geralmente, ela fica mais cansada. Ela precisa de você dormir mais nesse período. E você não pode dizer, não, olha, gente, com licença. Não tô bem, que eu tô menstruada. A gente não quer dizer que estamos frágeis, que estamos sensíveis, né? Que somos mulheres num período de fragilidade, tá, gente? Uma mulher menstruada é uma criatura um pouco mais fragilizada. Não só pela própria vulnerabilidade da energia feminina, que a gente conversa tanto. Mas também pela própria situação física, né? Você tá sangrando. Você tá perdendo sangue, cara. Então, assim, você não está no seu melhor ali. Você não tá no seu 100%. Então, a gente fica, muitas vezes, com aquele medo de se vulnerabilizar e dizer, não, gente, olha, eu tô naqueles dias. A gente até fala pra outras mulheres. Mas a gente não quer falar isso pros homens. E, hoje em dia, eu noto que nem pras outras mulheres. Porque existe uma certa obrigação, no mundo moderno, de você não ser frágil. Não ser vulnerável, não assumir que você tem uma vulnerabilidade feminina. Hoje em dia, as pessoas são meio reativas a isso. A gente meio, e principalmente quem trabalha aí no meio corporativo, no mundo, assim, no mundo do trabalho também, né? A mulher que trabalha todos os dias, precisa matar o leão dela ali todos os dias na rua, no trabalho, como chefe. Você tem aquela coisa de você não poder dizer assim, não, gente, olha só, eu não tô bem hoje. Não tô bem porque eu tô cheia de cólica, né? Eu tô mal-humorada. Eu tô mal-humorada porque eu cacilda, pra não falar um palavrão. Eu tô sangrando há cinco dias. Me respeita. Pra vocês terem uma noção, uma coisa que me irrita absurdamente, são os anúncios de absorventes. Vocês já observaram. Mas os anúncios de absorventes, gente, é uma utopia. É uma imaginação. Que não se dá a cabeça de quem que veio. A mulher tá menstruada usando um short branco, em cima de uma bicicleta, andando por aí. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Ela não tá com medo de vazar, ela não tá com medo de manchar. E eu sei que, enfim, a marca, né, o produto quer vender a ideia de que aquele produto é tão bom que isso não vai acontecer. Mas fica aqui a ideia pra quem é publicitário, tá? Gente, isso não é a verdade. Mesmo que o seu produto seja o melhor produto, transmita a realidade do feminino quando está no período menstrual, que é... E isso é uma coisa mais nova. Antigamente, a gente via as meninas na cama, né, aí se sentiam melhor e tal, aí iam fazer alguma coisa pra se distrair. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles botam mulher, às vezes, em anúncios de absorvente. Outro dia eu vi um, a mulher tava... A mulher tava jogando, né, assim, pá, com muita estamina física, como se ela estivesse ali no 100% dela, sabe? E a gente sabe que não está. Aí, se você conversar com uma atleta, ela vai poder dizer pra você que no período menstrual dela, ela não está no 100% dela, né? Ela precisa... Se ela tiver uma competição nessa época, é péssimo pra ela, não é o ideal, né? Então, existe uma espécie de pressão pra que a mulher, ela não assuma as suas fragilidades. E isso, como eu já conversei com vocês aqui em outros vídeos de energia feminina, é uma das piores coisas que existe para a energia feminina, que é estar vulnerável, é se vulnerabilizar, é aceitar, na verdade, que nós somos vulneráveis, que a gente tem sensibilidade, que a gente tem sentimentos, que os nossos sentimentos importam. Então, muitas vezes, a gente vai passando por cima dos nossos sentimentos, só que no período de menstruação, você fazer isso é péssimo, porque você já está com os teus hormônios, o estrogênio tá baixo, o teu hormônio do prazer, digamos assim, tá baixo, tá tudo ruim. Não tem nada ali, assim, você tá se sentindo péssima, muitas vezes a gente se olha no espelho e tá com aquela cara, né? Vocês vão entender o que eu tô falando. E, ao mesmo tempo, você tem que estar, e você não pode assumir ali que você não tá bem, né? E que a razão de você não estar bem não é uma doença, é algo normal, natural, mas que seria ótimo que as pessoas, principalmente o mercado de trabalho, as escolas, entendessem esse período feminino. Uma coisa que eu acho interessante é que eu tive experiências com mulheres e homens, professores e professoras, em relação à minha menstruação, eu sempre senti muita cólica, tá? Eu sempre, eu não sou daquelas mulheres que não sentem nada, eu sou uma pessoa hipersensível. Então, você acha mesmo? Vocês acham que o meu corpo não ia ser super sensível? Eu sou super sensível fisicamente e emocionalmente. Então, tá tudo aqui, tudo é ultra sensível. Então, quando eu tô na minha menstruação, eu sinto muita cólica, eu sinto muita dor, enfim. E eu não queria fazer educação física, por exemplo. Os meus professores homens, e eu nunca tive vergonha, tá, gente? E aí, se você é menina novinha e tá me assistindo, não tenha vergonha de dizer, gente, olha só, tô menstruada, viu? Tô naqueles dias, não tô bem, não enche o meu saco. Eu falava pros meus amigos isso, inclusive. Tô naqueles dias. Eu nunca tive vergonha de falar. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu usava sutiã. Marina, seu sutiã tá aparecendo. Jura? Eu uso sutiã? Eu sou mulher. Tem feito aqui. Então, assim, tem naturalidade com essas coisas naturais do feminino, né? Naturalidade com as coisas naturais, é isso. Então, eu chegava pro professor e dizia, professor, não tô bem, não tô menstruada. O professor nem queria conversar muito, né? Ele já dizia, ah, então tá bom, então vai ficar quietinha ali. Agora, as professoras mulheres, olha, vejam, foram comigo muito mais duras que os homens, tá? No sentido de dizer assim pra mim, ah, para com isso. Toda mulher fica menstruada. Vai jogar, vai fazer, vai... Não respeitar aquele período que aquela menina está. Então, assim, isso daí é péssimo, tá? E eu vejo essa dureza do feminino com o feminino muito. Às vezes, como eu tô falando, o homem, ele tem muito mais sensibilidade com a... Isso que é um mistério pra eles, eles não sabem o que é, do que a mulher que sabe o que é, tá? Fica aqui a reclamação. E a gente tem sempre que lembrar que existe sempre... Pode existir uma publicidade, digamos assim, da mulher no período menstrual que não tem nada, que tá maravilhosa, que ela tá perfeita, que ela tá produzindo no máximo. Porque a gente vive num mundo em que o empregador tá sempre querendo que você esteja no seu 100%. Ele não quer saber os seus problemas, né? Então, é sempre bom a gente lembrar que quem tá te empregando quer que você passe por cima dos seus sentimentos mesmo. Então, aquele anúncio que diz assim... Ah, mulher, você não é diferente do homem na menstruação. Você continua sendo maravilhosa, sensacional, perfeita, fazendo o seu máximo. Isso daí, cara, é uma exigência um pouco fora da realidade, né? Nós não somos, assim, biologicamente homens, então... Você tá menstruada, você tá se sentindo desconfortável, você tá, no mínimo, você tá ali chateada, porque você tá sangrando, né? Se você não sente cólica, você ainda vai ter essa preocupação. Mas o mundo do trabalho, do empregador, ele quer que você seja... Entendeu? Que você seja fingindo que você não tá sentindo nada. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é uma boa... É um bom conselho pras mulheres, ou seja, sejam fortes, sejam firmes, sejam sensíveis, sejam vocês, né? Do que é um conselho que é, na verdade, com o interesse de que você pinja que você não tá sentindo nada pra você produzir 100%, pra você ser uma máquina, né? E não tem nada pior do que essa ideia da mulher mecânica, da mulher máquina. Nenhuma coisa que uma mulher que vibra energia feminina, ela não é, é mecânica. Ela é 100% uma garota. Entendem, gente? Então, existe uma sensibilidade, uma humanidade feminina que ela não pode ser negada. Principalmente nesse período. Principalmente nesse período. Que é no qual a gente tá mais frágil. Tem uma noção? A mulher só tá mais frágil do que durante a feminina... Em termos femininos. A mulher só tá mais frágil do que na menstruação quando ela tá grávida. A gente estuda energia feminina. A gente vai aprender que esses períodos do ciclo feminino tem uma associação com as estações do ano. Tem primavera, verão, outono e inverno do ciclo feminino. E a menstruação é justamente o inverno do nosso ciclo. Aquele momento que os hormônios caem. Você precisa de introspecção. Você se sente menos social. E você precisa honrar isso. Você precisa honrar esse inverno interior que você tá passando. Que é uma espécie, digamos, gente... Espiritualmente... Olha, eu diria que é como se fosse uma dorzinha. Pelo filho que você não concebeu. Entende? É como se fosse uma espécie de... De momento... Eu não sei explicar o que eu quero dizer em palavras, talvez. Talvez vocês entendam aí. As mulheres entendam o que eu quero dizer no sentimento. É como se fosse um período no qual a gente... Aquilo ali, né? Era o momento que você, talvez, você estaria grávida. Então, existe um certo luto. Gente, entendam bem. Eu tô usando essa palavra. Mas não exatamente o que eu quero dizer. Mas na cultura primitiva era mais ou menos isso. Você vai ficar mais calada. Você vai ficar mais quieta. Você vai refletir mais. Falar menos. Pelo menos, em geral, é isso que a mulher sente. Você não quer ficar cheia de gente em volta de você. Com muita demanda. Com muito estresse. Você foge do estresse. Você quer hibernar, de certa maneira. Você quer descansar. Então, eu vou dar pra vocês algumas dicas agora. De coisinhas que vocês podem fazer aí. Que vão trazer bem-estar. Que é o que a gente quer. Que é o que a energia feminina precisa. Esse é bem-estar físico. Primeira coisa, gente. Isolamento. Respeitar essa vontade de se isolar. De se desligar. De não ir à festa. De não ficar... É claro que pra trabalho você não pode fazer nada. Entende? Então, se você puder, na tua vida pessoal. Você se desconectar um pouco. Se proteger um pouco. Atividades introspectivas. Então, leitura. Assistir um filme. Assistir vídeos aí que você gosta. Ficar na cama. Se tiver que ficar na cama. Não ficar com aquela coisa. Eu tenho que levantar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Fica quietinha. Respeita o teu corpo. Que pede isolamento. Não se machucar. Durante a menstruação, a gente se machuca muito. Por quê? Ficamos lembrando de coisas que não deram certo. De relacionamentos. De pessoas. De coisas. Enfim. Mil situações aí que trazem mal. Seu passado. Enfim. Não se machuque. Não fique mastigando coisas do passado. Que te fazem mal. Porque vai acontecer naturalmente. Por causa da química que está acontecendo dentro de você. Você está mais pessimista. Você está mais triste. Você está mais sensível. Então, por favor. Respeite os teus sentimentos. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas não se torture. Não se machuque. Não fique ali pensando. Numa questão que você não consegue resolver. Ou seja. Sai da cabeça, gente. Sai da cabeça. Você fica só no corpo. Sou frágil. Gente, é muito importante que a gente aceite a nossa fragilidade nesse período. Então, por exemplo. Diga. Estou menstruada. E fale a palavra. E fale essa palavra mesmo. Estou naquele dia. Não. Estou menstruada. Estou cansada. Estou sangrando. Sou uma mulher frágil. E quero que as pessoas saibam disso. E respeitem isso. Ponto. Receptividade. Ou auto-receptividade. Aceitar os seus sentimentos, gente. Então, se você está se sentindo sensível. Se você está chorando. Se você chora. Aceita o que você está sentindo. Fica lutando com o que você está sentindo dentro de você. Autocuidado. Esse é um último ponto. E é um ponto muito importante. Comer comidas quentes. Assim, comer mais comida quente. Comer comida mais leve. Por exemplo, sopa, chá. Coisas mais leves. Tá, gente? Coisas que tragam conforto para você. Geralmente, coisinha quentinha. Traz um pouco mais de conforto. E para as mulheres que sentem cólica. Também traz uma... Ajuda um pouquinho com a cólica. A questão do autocuidado. Da vaidade. Da aparência. Tem duas questões. Uma delas é. Aceite que você não está ali no teu melhor cabelo. Na tua melhor pele. Aceite isso. Não fica se criticando. Não é o momento, gente. Entendam bem. Quando você está menstruada. Não é o momento de você ficar caçando problema. Nem nada na tua vida. Esquece problema. Tudo pode esperar. Não fica olhando no espelho. Querendo caçar ali problemas. Não faça isso. Agora. Se você é do tipo que nem eu. Eu. Quando vejo a minha cara. Às vezes. O que eu sinto vontade de fazer. É passar uma maquiagem. Eu não uso maquiagem pesada. Mas eu passo ali um BB Cream. Né. Que é aquele. É. É. É como se fosse uma base leve. Né. Passa um corretivozinho. Bota uma. Uma rosinha na bochecha. Bota um batonzinho. Pra eu me sentir melhor. Eu gosto de fazer isso. Não estou dizendo que você deve fazer. Mas se você que nem eu. Pode ajudar. Né. Eu gosto de me olhar ali. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Que a maquiagem existe para isso. Para esses momentos. Mas você também não deve ficar se criticando. Então eu não quero dizer que você tem que se maquiar. Ou que você tem que ficar buscando. Estar bonita. Porque você não tem. É o teu momento. Aceite como você está nesse momento. E. Deixe que as pessoas vejam isso. Não tenta cobrir isso. Eu estou frágil. Estou frágil. Estou chorando. Estou sensível. Estou irritada. Entendeu? É. Geralmente as pessoas até. Sentem. Quando você diz isso. As pessoas. Nossa. As pessoas estão se surpreendidas. Pela tua sinceridade. Então não fica. Também. Se fingindo. Atuando. Né. Seja vulnerável. E seja você. Porque a vulnerabilidade. Na verdade. É sermos nós mesmos. Ninguém é perfeito. Ninguém está maravilhoso. E quando você está no período menstrual. Você está muito longe. Da perfeição. Você está muito longe. De qualquer expectativa. De ser excelente. De ser perfeita. De ser assertiva. Você só precisa realmente. Ter esse respeito. E honrar esse período que você está passando. Porque logo ele passa. E a gente entra em outras questões. Eu vou gravar um vídeo aqui também. Sobre energia feminina. No período fértil. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Minhas lindas. A gente se vê no próximo vídeo.